E aí galera que assiste meu canal, beleza? 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 Beleza, vocês estão ligados né? Tem uma notícia maravilhosa pra você que nos assiste. Estamos com um patrocínio, ó, Diagnóstico Infomática. E ela agora veio com uma novidade show de bola, top demais! O site tá oferecendo pra vocês um cupom de desconto. Como é que vai funcionar esse desconto? Você vai acessar o site, vai se cadastrar, na hora de você escolher o produto e comprar, só digitar lá no cupom de desconto FlavinhoCH. Digitando você já vai ganhar um desconto maravilhoso, top demais! Tem vários acessórios de informática pra quem gosta de um game e muito mais! Ou seja galera, você pode estar adquirindo seu computador completo ou apenas alguns acessórios. Que top hein? Vai agora na descrição do vídeo aí, www.diagnosticainformatica.com A sua loja de informática. Vai lá hein? Não perca seu cupom de desconto. Ha! É nóis! Eu sou Natália Pado, eu tenho 19 anos e moro em Brasília DF. Eu tenho o Celta, aro 17 na fixa, que por onde passa deixa muito marmão de babando. Eu sou Natália Pado, eu tenho 19 anos e moro em Brasília DF. Eu sou Natália Pado, eu tenho 20 anos e moro em Brasília DF. Eu sou Natália Pado, eu tenho 20 anos e moro em Brasília DF. Eu sou Natália Pado, eu tenho 20 anos e moro em Brasília DF. Parou, parou, parou. Música Exatamente, mano. Daí vocês não se mexem. Agora é só assim. No máximo, no máximo. No máximo. Isso. Pronto, perfeito. Está perfeito assim. Estamos aqui com a sua tia Banda. É doido. E aí, galera do canal. Beleza? Estamos hoje aqui com o Celtinha Bala, Bala das Galáxias. E olha, é de menino, hein? O que você fez nesse Celtinha aí? Então, a primeira vez que eu baixei esse carro, eu simplesmente tirei a mala traseira. Rancou tudo. Exatamente, cortei as da frente. Só que eu andava muito desconfortável. Aí eu fui, comprei os amortecedores trabalhados e cortei as molas de novo. E é isso. Anda aí na fixa. Dia a dia. Dia a dia. Para cima e para baixo. Os homens pira. Pira. Os homens pira, legal. E assim, eu vi lá que você fez um acabamento, ele meio rosa, ficou top. Você gostou? O interior dele, eu ainda pretendo continuar terminando com o interior rosa. Porque ele por fora é para ficar carro de homenzinho. Carro de malandro. Por dentro é de menino. Carro de malandro. Não, estou brincando. Carro de malandro, não. Mas é isso aí, gente. Carro de menina, gente. Cara, eu conheço a Natália Fada tem mais ou menos uns dois anos e meio. E eu lembro que ela entrou em contato comigo pelas redes sociais. E Flavinho, estou querendo montar meu Celta. Estou aí disposto a mexer mesmo, porque eu gosto de carro baixo. Eu falei, não estou acreditando não. Aí eu entrei no Face dela assim, vi umas fotos delicadas. Aí eu falei, cara, essa menina gosta de carro baixo não, não tem como não. E aí ela entrou em contato comigo, que estava com as rodinhas 14, né? As rodinhas 14. Carro todo original, hein? Carro, carro tipo, toca, toca, toca. Tipo, trator, saca? Mas hoje não, cara. Ela anda assim. Qual é o perfil do seu pneu? 1,9540. Cara, está baixo. 1,9540. Cara, ela anda assim, fica, cara. Mas, velho, é top demais, velho. Na hora que ela saiu da casa dela. Gente, mostra aí a imagem dela saindo na frente da casa dela aí. Mostra aí. Ela tem carteira, ela remota. Tá, porra. Flavinho, você tem que pegar isso, mano. Adoro. Você tem que pegar isso, cara. Viu aí? Viu aí? Caraca, top das Galáxias. Parabéns pelo carro, tá? Obrigada. Cada dia eu fui te acompanhando. A gente não tem muito tempo pra ter uma amizade. A gente já tem uma amizade, mas a gente quase não se vê porque é questão da correria. Você também trabalha. E é isso aí. Tem gente que pensa que você montou o carro do nada, né? Mas foi... Não, foi todo um processo. E tua mãe? Então, a minha mãe não gosta. Oi, mas como assim? Mãe, entra no carro, bota, dá um rolé. No início, quando eu só cortei as molas porque o carro era desconfortável, ela não entrava no meu carro, não tinha perto nem na garagem. Não queria nem entrar? Não. E aí, depois que eu trabalhei os amortecedores porque ficou confortável, hoje em dia ela anda. Tipo... A Fone quebra-mola, ela me xinga de se contar o nome, mas... Mas... Faz um beijo, faz um beijo. Rola, rola. Aí, rola isso aí, dela dar um rolé. Rola. Fala assim, mãe, dirige meu carro, ela dirige. Não, jamais. Fica presa. Já ficou preso o quebra-mola? Ela não dirige meu carro mesmo. Não teve essa opção. E eu já fiquei presa. Presa? Umas três, quatro vezes. Mas e aí, alguém ajuda se tu empurrar? Ajuda. Tem que ajudar porque não dá pra tirar. Mas você chama, ô, me ajuda aqui que meu carro ficou preso. Exatamente, liga o pisca-alerta e espera até a hora que aparecer um abençoado. Liga pros amigos. Apareceu um abençoado. Jesus. É desse jeito. Nathalinha, então, parabéns. Obrigada. Toca aqui. Tem um carro de malandro? É mais um abençoado. É mais um abençoado. É isso aí, galera. Valeu, curte e compartilha. Até mais. E aí, tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma